Aí galera aqui, Curte Engenharia Clínica, hoje eu vou falar para vocês sobre três notícias interessantes que eu acredito muito que vocês vão gostar. Primeiro delas eu queria falar sobre o HC, foi um evento sobre o simpósio, na primeira exposta de engenharia clínica, foi muito interessante, focou em saúde pública, teve muitos participantes, mais de dez empresas estiveram lá apoiando o evento e foi uma oportunidade onde eu pude encontrar alunos da primeira turma da USP, a Paula Queirinho, o Márcio Serra e o próprio Tom Zé que hoje é superintendente do HC. Então assim, uma das coisas que me chamou muita atenção, que foi muito interessante mesmo, foi falar sobre engenharia clínica no sistema de saúde pública, a gente precisa de fortalecer, aumentar o poder do sistema de saúde público para planejar e gerenciar novas tecnologias, novas tecnologias e as velhas também. E um aponto que eu queria chamar a atenção foi o tema das compras, foi uma mesa redonda que foi moderada pelo nosso colega doutor Alexandre Hermini, onde tiveram presentes duas advogadas especializadas na área do HC e uma profissional da área administrativa, mostrando que mudou da lei 866 para a lei atual. Ou seja, a possibilidade de ótimas compras aumentou bastante e também a responsabilidade nossa, de engenharia, dos profissionais da área de engenharia, que encarregados de fazer ali um projeto básico, em termos de referência e especificação do equipamento. Foi tão interessante que os participantes ali praticamente, entre aspas, exigiram um evento exclusivo para tratar dos processos de compra. E foi muito interessante também, queria mandar um saldo para o engenheiro Celso Scadanello, que é o presidente da REMESP, a Rede Metrológica de São Paulo, que organiza todo ano o Metro Saúde, que é o simpósio que a gente trata da metrologia na área da saúde. É muito importante a gente dar uma ênfase para isso, porque os equipamentos que a gente usa nada mais fazem do que medir parâmetros fisiológicos dos pacientes. Então, é isso aí. Bom, e finalmente eu queria agradecer demais o HC, não só pelo simpósio, como também pelo curso de especialização que vai ser lançado, e por facilitar o acesso de vários profissionais, não só presencialmente, como remotamente. Espero que vocês consigam fazer o próximo evento, no ano que vem, e contem com o apoio aqui do nosso canal. A segunda notícia de hoje é o seguinte, no dia 25 de julho, mês entrante, nós vamos fazer uma live juntamente com a bióloga Liliana Donateri, que é mestre em saúde coletiva, e tem uma atuação muito forte, muito intensa na área odontológica. E a gente vai fazer um bate-papo, basicamente uma live, para falar sobre a engenharia clínica no serviço de odontologia. Muita gente despreza o serviço de odontologia, e ele tem uma complexidade tão grande como qualquer hospital. É um pequeno hospital, numa área mais reduzida. Você tem ali tudo praticamente, desde o raio-x até a esterilização, sistemas de ar comprimido, vácuo clínico, ar condicionado, e nós vamos tratar desses temas relacionando a engenharia clínica com as questões de biossegurança. Essa live, ela vai ter um certificado, hoje é uma live aula, né? Ela vai ter um certificado, mas somente para aqueles que se inscreverem, que assistirem pelo Zoom. Apesar de ele ser retransmitido no nosso canal, o certificado vai ser enviado somente para aqueles que fizerem inscrição, que vai estar aqui na nossa descrição, para você acessar, participar e poder receber o certificado. Queria aproveitar e falar sobre o tema da odontologia, que a doutora Luziane Camilo Borges está escrevendo, editando um livro sobre odontologia, né? E a gente foi convidado a participar, escrevendo ali um capítulo sobre a atuação da engenharia clínica na área odontológica. Então, não perca disso, não deixe de participar para você ampliar o seu conhecimento. Se você é cirurgião dentista, se você é técnico ou engenheiro que milita nessa área, venha assistir porque tem espaço para a gente elevar a régua, ou seja, aumentar, melhorar os processos de planejamento e gerenciamento de tecnologias nos serviços odontológicos. Dia 25 de julho, às 20 horas. E mais um detalhe sobre a Cristófale. Vocês devem conhecer já a Cristófale, ela tem uma participação muito grande no segmento odontológico. E na feira hospitalar, ela lançou uma máquina de grande porte, esterilizadoras, né? Em três modelos. E a gente foi lá visitar o estande deles e a gente gostou muito. Gostei muito do processo de solda, né? Soldagem na câmara externa, da jaqueta da câmara externa, na câmara interna. E esse vídeo a gente já publicou ele no Instagram, mas nós vamos deixar no final desse vídeo para você que segue a gente no YouTube poder conhecer um pouquinho mais dessa máquina indispensável no serviço de saúde, de maneira geral, seja unidade básica de saúde, seja hospital de alta complexidade, seja consultório odontológico. Então agora a Cristófale também participando do mercado das esterilizadoras de grande porte. Não deixa de conferir. E para finalizar, eu queria dizer que na terça-feira que vem a gente vai soltar um vídeo que nós fizemos junto com a Fleximed na feira hospitalar. A Fleximed, ela levou para a feira, já tem há um tempo, né? Um ventilador pulmonar exclusivo para a ressonância nuclear magnética. Para quem não sabe, a sala de exame da ressonância nuclear magnética é necessário produzir um campo magnético muito intenso, homogêneo, e esse campo acaba interferindo nos equipamentos médicos e os equipamentos médicos acabam interferindo no campo. Então, os equipamentos que são utilizados nessa área têm que ter uma característica especial que a gente vai poder mostrar para vocês no vídeo da terça-feira com o engenheiro Salomão, que é o responsável técnico pela Fleximed, que é uma apoiadora do nosso canal. Então, é isso que a gente queria falar por hoje. Se você gostou, deixa seu like, compartilha. Tudo isso ajuda demais a aumentar a relevância do tema engenharia clínica nas redes e um meio também de a gente mostrar para a sociedade a importância dos profissionais da engenharia no sistema de saúde. Então, é isso aí. E no mais, Aquele, muito obrigado pelo seu tempo. Valeu! E aí, galera que curte engenharia clínica, hoje nós estamos aqui na Cristófoli. A Cristófoli vocês já conhecem, já de muito tempo. Assim, vocês devem lembrar das autoclaves de mesa, as autoclaves odontológicas, com volume de câmera menor, né? E nesse momento aqui na feira, de 2024, no hospitalar de 2024, eles estão trazendo aqui a máquina de esterilização para o nicho hospitalar. Se você puder mostrar lá, Breno, são três tamanhos que eles estão trazendo. São máquinas microprocessadas, impressora, manômetro de câmara interna, câmara externa. Eu queria que você mostrasse aqui também, Breno, se você consegue pegar essas linhas de solda aqui, ó. Isso aqui é o ralo, tá vendo? Tudo muito bem soldado. Acesso aqui, são acesso para os sensores de temperatura, quando você vai fazer a análise da água. A guarnição de fechamento da porta, essa é uma porta de autoclave de porta vertical, ou seja, diminui um pouco o consumo do espaço dentro do hospital. E se você puder mostrar aqui atrás, ela usa, isso aqui é um sistema bem ilustrativo, né? É um compressor odontológico, mas ela usa o, vamos dizer, ar comprimido para acionamento das portas. Aqui, então, ele usa o compressor, tem proteção contra esmagamento, né? De esmagamento ela vai se defender sozinha. O CLP é próprio ou vocês usam de... O CLP é próprio. O próprio, desenvolvendo de vocês mesmo. Essa é a Cristófoli, tá? E aí tem todos os ciclos, é uma autoclave diferente das autoclaves que normalmente vocês associam com a Cristófoli, né? Tem vários ciclos, teste de boidic, teste de estanquedade. Tô com o Vitor aqui. Ô, Vitor, o que mais que eu posso falar? As válvulas delas são pneumáticas, todas pneumáticas? Válvulas pneumáticas, algumas de solenoide. Solenoide. Tá. E precisa ali de um compressor, consumo mínimo de ar, basicamente para abertura e fechamento. Basicamente para abertura e fechamento de portas, né? A porta é uma porta bem robusta. A Cristófoli, então, ela sai de um nicho de mercado de autoclaves de mesa para consultórios odontológicos que tem toda uma problemática diferente porque no consultório odontológico não tem enfermagem, não tem toda a estrutura do hospital para um mercado novo, automáquinas de maior porte. E em breve a gente deve fazer um bate-papo com o mercado onde eu vou falar com a Liliane que é, vamos dizer assim, que apoia, dá todo apoio para a Cristófoli no sentido de preparar os profissionais da área odontológica e agora vai ter o trabalho com as autoclaves de grande porte. Beleza? Vou deixar aqui o link na descrição, o telefone, como acessar a Cristófoli. Se já tiver qualquer dúvida, faça contato com eles. Espero que vocês tenham gostado. Se já gostou, compartilha, deixe seu like. Tudo isso ajuda demais aumentar a relevância do termo engenharia clínica nas redes e, no mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo. Valeu!